o cara voando o cara aqui, velho tem uma arma ruim demais, né? Como você tá aí, velho? o cara me rinchou aqui, parece perto de mim tem briga, velho não tem nada aqui pra essa, nada, só uma erra, aquela ruim de mira, ruim é ruim eu vou aí pra você tem que matar, 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 vou comer a pizza o cara tá vindo, vai pegar o carro tá no raio aqui, ó um tiro aqui dentro, meu deus sei lá, nadido tá aqui, velho vai espalhar ele agora tô todo tô todo de nó tá vendo? ainda não tô vendo na vida na vida dele vou estar indo atrás de você vou estar indo atrás de você matei aqui o outro dei 19, o outro chegou em cima batei tô chegando na vida tem 70 na vida tô de pé do cima minha vassoura tá descarregadou, né? eu vou de vassoura vai atras vai atras leva atras descarregadou eu falei, pode ir atras e depois eu vou com o francês vou pra ir? ei lá, do lado de lá tá aí? tá calma tá bem, passou tudo, não viu? né? no é doido, no é doido real Não é hora de... Pegou meu cartão, pega a vassoura e some daí. Pegou já, pegou já, pode ir embora. Cara, vou lá atrás de mim, olha pra mim. Dois, cara. Caiu um aqui. Você bateu, não? Você bateu, não? Pegou no outro cara, meu irmão. Pegou dois, não sei. Pega dois de dourada. É, roxa, ele tinha meio... Como é que faz, mano? Passou aqui, ó. Pegou tirolesa. Eu vi. Passei pra onde que tá. Lá da tirolesa que o cara pegou, né? É, a gente jogou pra safe, eu acho. É, joguei pra safe. Ele tá no raio lá. Com uma base lá. Vou atirando, tá vendo? Tô vendo. Subi por aqui, será que dá certo? Tem alguém aqui? Tem cara aqui, negócio. Tem, volta. Pode entrar com ele, não? Nossa, aqui de novo. Vem, vem, vem. Matei um cara com um homem, vem. Cadê você? Aqui, amor. Vem tudo, esses bens. Aí mesmo? É aqui. O cara tava morrendo de um tirneio de doze. Alguém estourou de um tirneio de doze. Fui lá nos caras lá, velho. Pega a meta. Pega a meta. Vou largar essa vassoura, viu? Vou rodar o kit full. É. Talvez eu pegar de novo o lugar do kit full. Dá o gás aí. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Olha a maletinha, tá mirando os caras aí. Não gosto de passar nenhum. Não dá, né, velho. Vai, trana esse cara. Tô a moto, velho. Vai, picareta. É nossa. Vassoura, viu? O cara tá louco. Olha a impressão minha. Entendeu. Tá, não, tá. Tem 71. Acabei. Estourei ele. Abre. Ei! Como ele morreu, velho? Não tem minha cura pra ele, por favor. Tinha, pô. Tinha, pô. Como que ele não morreu, cara? Pai, se eu te falar que ele tá no gás, você não vai ficar. Como que ele não morreu, velho? Tinha, pô. Não, deu um tiro muito forte mesmo aí. Tava no gás, velho. Você acredita? É, eu segurei lá um máximo que ganhou os topais, né? Tava... Tinha, tinha... Ih, tinha, man. Tinha, cara... Tinha. Tinha. Tinha, que divisão. Tinha. 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 Obrigado.